Vou começar fazendo o vegetariano, que demora um pouquinho mais. Só usar a cebola picadinha e um cogumelo porto belo. Eu achei um grande aqui, mas poderia ser um pequenininho também. E aí eu vou só refogar eles na manteiga e depois vou reservar. Aí depois eu vou fazer um bacon, também vou reservar. Preparo o molho do carbonara, e aí quando o macarrão estiver pronto, eu junto tudo. Deixar esquentar um pouquinho a frigideira, enquanto eu só vou ralando o queijo aqui. Começar a refogar as coisas aqui. Eu comecei a ralar o queijo num potinho, numa vasilhinha. Aí eu vou colocar aqui só as gemas, pimenta do reino e misturar. Vai ficar bem homogêneo. Vai fazer tipo uma pasta meio grossa. Aí eu vou fazer o macarrão. Quando o macarrão estiver pronto, eu tiro o macarrão, põe o macarrão na frigideira, com um pouco da água no macarrão, né? Pra ter água com amido. E um pouco da gordura do bacon. O macarrão vai... Ele vai dar uma fritadinha, né? Rápida. Mas vai parar rápido por causa da água. Então quando você não tiver mais ouvindo aquele barulhinho da fritada, você pega essa pasta e mistura bem rápido no macarrão. E acaba... Tá pronto. Estou preparando o meu bacon aqui. Ah, é. O cogumelo tá pronto. Esse aqui, não faltou muita água. Normalmente salta mais. Mas teste sal, pimenta. Eu coloquei o bacon. Porque o macarrão... O meu macarrão deve demorar uns oito minutos pra ficar pronto. Porque eu acho que é mais ou menos o tempo que o bacon também vai demorar. Então eu já vou colocar o macarrão ali pra fazer. Então, estou com o bacon fazendo, fritando. Acabei de colocar o macarrão na água. Já ralei um pouquinho de queijo, vou rolar um pouco mais. Depois vou colocar as gemas aqui. Vou botar três gemas aqui. Na verdade, talvez quatro. Porque o meu ovo é bem pequeno. As gemas com o queijo. Ele faz uma pasta. Ele não vai ficar líquido. Muito líquido. Aí vou rolar um pouquinho de pimenta do reino aqui. Que é a gosto. Boa. Bom, o macarrão tá pronto. E aí eu vou pegar o macarrão e vou transferir pra frigideira. Eu não tenho a habilidade de botar água com esse negócio. Então eu vou pegar uma colher e vou botar um pouco da água no macarrão. Uma colherinha que eu peguei meio pequena pra fazer isso. De colher de sopa, eu botei umas dez colheres. É água suficiente pra parar de fritar o macarrão. Aí você vai ouvir só o barulho da água fervendo, não do macarrão fritando. Caiu um baconzinho no chão. Ela tá toda feliz aqui. Aí eu vou botar essa papa ali no meio. E já vou começar a mexer. Porque eu não quero que o ovo cozinhe. Se quiser, pode tirar do fogo. Porque a frigideira já vai estar quente. Aí eu já vou tirar aqui. Senão ele vai cozinhando o ovo. E aí o resultado.